É um assunto que tem sido camuflado, mas no dia a dia a gente vive. Ainda sentimos que há uma diferença de tratamento, sim. A discriminação racial. As marcas deixadas na África pelo passado colonial. Por que será que num país com tantos negros, o transporte público quase só tinha branco? O colonialismo português foi estruturalmente racista, sobretudo em Moçambique. O Nação apresenta a série Racismo em Português. Preciso apontar para corrigir, para que o futuro não seja novamente assombrado por esses fantasmas de raça, que não tem razão de ser.